Biel recebeu na ponta a canhota, Lucas Silva é opção, Biel no bico, cortou para a perna direita, rolou para trás, Bitello! Gol! Bitello! Cross, Pirlo, Bitello, Iniesta, Bitello! O craque do meio campo do Grêmio está fazendo, numa grande jogada, num grande tapa de perna esquerda, essa bola entrou, chapou bonito, Bitello para ampliar na arena! De perna esquerda, no travessão, tocando na grama da arena, que viu o Kiz aqui no meio de semana, que viu um grande show na quarta, e que está vendo hoje um tapa bonito do Bitello! O Biel chegou lá para completar, mas a bola entrou, é do Bitello, é gol do Grêmio, é 2x0, Felipe! De novo, lado esquerdo, esse é o ponto forte do Grêmio de Roger Machado, Biel, aberto na ponta esquerda, recuou num passe para trás, dali vinha Bitello. Foi como se ele tivesse se agachado, pegado a bola com as mãos, e jogado, goleiro, busca lá, atirou, a bola bateu na quina, entra o travessão e a trave, toca cuidadosamente nos dedos do goleiro, Diogo Silva, e cai para o lado de dentro do gol. Não, não estufa a rede, não, a bola quica cuidadosamente na grama. É 2x0 com uma pintura de Bitello, Maurício! Bom, se na origem esse meio campo tinha a cara de tranca-rua, Vigia Sante, Lucas Silva e Bitello, a correção que Roger está fazendo com esses mesmos jogadores é de posicionamento. E isso dá a Bitello a liberdade de ser o meia que ele pode ser, porque Lucas Silva e Vigia Sante são mais volantes do que ele. E Bitello age ao longo desse primeiro tempo inteiro como um meia, um meia que marca, mas um meia que faz golaço. E agora mudou o critério da liderança. Tô certo, Bertoncelo? Tá certo, Maurício, é pelo saldo de gols. Agora o Grêmio é líder da Série B pelo saldo. chega a 10 pontos e ultrapassa a equipe do Bahia. Bitello marca seu terceiro gol em 19 partidas pelo Tricolor. E agora mudou o Grêmio é líder da Série B pelo saldo de gols.